O One Piece dublado é com toda certeza um dos maiores sucessos da Netflix e quando se trata do ramo de animação ou do ramo de animes é com certeza o maior sucesso da plataforma e certamente ela ter trazido o One Piece dublado para o seu catálogo foi um dos maiores acertos da Netflix nos últimos anos simplesmente não tem como se pressionar com o sucesso que o One Piece fez na Netflix tanto que eles até mesmo fizeram live action do anime depois de ter visto toda a repercussão que o anime dublado trouxe para a plataforma inclusive eu até já fiz um vídeo sobre isso né que é o vídeo sobre como o One Piece salvou a Netflix e realmente a Netflix ter trazido o One Piece para o seu catálogo feijamente uma diferença muito grande nos lucros da empresa e para vocês terem noção só esse ano eu acho que o Netflix já lançou uns 4 arcos de One Piece foi Sabaô de Amazon Lily e Pell Down e agora a Marineford dublado realmente foram muitos episódios eu acho que se formos parar para contar do início do ano para cá eu acredito que já foram mais de 200 novos episódios só de One Piece dublado inclusive eles até trouxeram os episódios atuais de One Piece para o seu catálogo e agora estão postando novos episódios semanalmente mas isso obviamente foi para alcançar o público que está acompanhando One Piece lá no episódio 1100 e alguma coisa são muitos episódios mesmo e recentemente no dia 1 de abril foi lançado o arco de Marineford dublado que foi simplesmente o arco mais esperado de One Piece dublado como um todo desde que foi lançado o primeiro episódio de One Piece dublado todo mundo inclusive eu estava ansioso para ver como seria o grandioso arco de Marineford de forma dublada e ele enfim chegou e querendo ou não ele trouxe muitas coisas com ele e uma dessas coisas que ele trouxe é o fechamento oficial do período pré-timeskip de One Piece sim a partir agora do próximo arco One Piece terá um salto de 2 anos na sua história e agora iremos ver os personagens de One Piece muito mais avançados depois de cada um deles ter feito um grandioso treinamento com seus respectivos mestres e agora que o arco de Marineford dublado chegou a dúvida que sempre vem com os novos lançamentos também chegou que é quando será que será lançado novos episódios de One Piece dublado e agora no caso será o arco da ilha dos homens peixe agora literalmente o Luffy vai precisar ir para o fundo do mar para continuar sua aventura como pirata e bem rapaziada antes de tudo para você não criar muitas expectativas eu já deixo logo claro que o arco da ilha dos homens peixe não é tão bom assim na verdade ele é considerado como um dos piores arcos de One Piece diferente de Marineford que foi muito aceito pelo público na verdade o arco de Marineford é considerado como o melhor ou um dos melhores arcos de One Piece enquanto ele é isso o arco dos homens peixe não é tão bem aceito assim então se você está aí criando expectativas é melhor abaixar um pouco porque no arco dos homens peixe One Piece dá uma pequena decaída mas não se preocupe porque ainda nesse arco há muitas cenas boas e também há muitas lutas boas então por mais que o arco como um todo seja não tão bom quanto os outros ele ainda assim é um arco ok pelo menos na minha opinião tem gente que acha esse arco bem horrível e bem falando agora especificamente sobre a data do lançamento desse arco recentemente saiu uma notícia né então é até bom eu falar isso aqui no vídeo saiu algumas notícias na verdade sobre a data de lançamento desse arco algumas notícias falavam que seria no dia 1 de maio no caso mês que vem outras falavam que seria no dia 1 de junho e infelizmente eu venho aqui dizer que todas essas notícias infelizmente são falsas elas foram lançadas no dia 1º de abril para pegar o time inclusive eu também caí nessa fake news a Netflix ainda não fez nenhuma confirmação acerca do lançamento desses episódios então infelizmente não temos muita noção de quando esse arco será lançado uma das únicas notícias que temos até agora sobre esse arco é que ou ele já foi finalizado ou ele já está no seu final de dublagem então basicamente o arco está quase pronto ou já está pronto para ser lançado e é bem provável que infelizmente a Netflix só lance ele lá para o final do ano eu sei que até agora teve 9 lançamentos de One Piece quase que todo mês mas isso só foi para a Netflix adiantar o que ela estava atrasada aqui no Brasil porque eu não sei se você sabe mas o One Piece dublado aqui estava atrasado em questão de lançamentos quando comparado com outros países então essa corrida de lançamentos todo mês de novos episódios de One Piece só aconteceu para tirar esse atraso e agora que a Netflix do Brasil finalmente se igualou com os episódios da gringa é bem provável que agora demore pelo menos uns 4 ou 3 meses para ser lançado um novo arco de One Piece que é o lançamento normal que a Netflix seguia antigamente antes de ter esse atraso ela ter que correr atrás do prejuízo então infelizmente sim o arco dos homens peixe infelizmente vai demorar um pouquinho para ser lançado de forma dublada mas se você quiser já assistir ele logo legendado se você está aí ansioso é só entrar na Crunchyroll que lá já tem esses episódios legendados mas enfim agora eu quero saber de você você vai esperar para assistir o arco dos homens peixe dublado ou você está realmente muito ansioso e vai assistir legendado comenta tudo aqui embaixo porque eu quero ler e responder o seu comentário e se você gostou desse vídeo não esquece de se inscrever como eu já falei toda semana eu trago vários vídeos com conteúdos e novidades sobre diversos animes então se você não quer perder nada já se inscreve e ativa o sininho e se você quer ter acesso ao grupo do WhatsApp do canal não esquece de se tornar membro pois assim além de ter acesso a vários benefícios você também vai estar ajudando financeiramente o canal e eu agradeço muito e agora sem mais delongas eu te vejo no próximo vídeo muito obrigado pelo seu apoio valeu, falou!